Olá pessoal, galera do canal Sim Miguel Olha, nós estamos aqui Aproveitando essa chuvinha Oi gente Conhece aquele cachorro metido lá no meio do mundo? Garimpeiro Se dá uma olhadinha, vai embora pro Goiás afora Estamos aqui, ó Mudamos de estrada, mas as pedras continuam Achando umas gemas boas Olha como é que o bicho é ligeiro Já está aqui Estava lá no fim do mundo Agora já está aqui E cachorrinho Ó Chovendo Nós estamos aproveitando a chuva Pra ver se nós conseguimos ver as pedras mais limpas A chuva lavou a poeira Dá uma melhorada grande Vamos olhando aqui Olha os cascais Não pode parar ali um pouquinho pra mostrar Que eu Olha aí Nós trocamos aqui um pouquinho de equipamento O outro acabou a bateria Estava filmando lá Acaba muito rápido a bateria da outra câmera Aí nós voltamos aqui no celular O velho guerreiro de sempre Mostrar aqui os achados Não pode largar pra trás, né? Não é lindo Vamos filmando E achando Ó Ó Nó Nó Cada pedra melhor do que a outra Aqui Vamos com uma olhadinha Se você nem precisa de água pra estar lavando Já vê elas Olha os quartos aqui Muda um pouco a filmagem Muda um pouco a qualidade Da imagem Da câmera Não dá nada Esse aqui dá Esse aqui me dá O que eu quero Esse aqui também Vocês me dão O que eu quero Esse aqui também Eu vou querer Vamos embora De grão em grão A galinha vai enchendo A sacola Ó Linda Vamos atrás do outro Na catada aqui Opa Olha a bitelona ali Vamos pra você tirar ela ali Certeza Vamos ver se está Estou filmando Vem tirar comigo Vem Essa câmera aqui Não é Eu estou falando Que eu vou se aperto Olha lá Vamos ver se presta Aproveita essa água Da chuva agora Olha Olha Está todo estrondado Não sei se vai dar boa Não Mas que tem Tem Vou deixar ela aqui Vou levar não Mas que essas aqui É boa Uma do lado da outra Maravilha Dois pedrinhas Boa Ainda tem mais outro pedaço Aqui do lado Não era boa De grão Achei ela muito Leitosa E meio estrondada Também Não levar Não deixei Aqui é boa Essa é boa Essa é boa Essa é boa Vamos olhando Aqui não vai dar nada Fica bem Quebradinha Também Olhando Essas Da leirinha Aqui Que está Saindo pedra Melhor Aqui Pode deixar cair De novo Se não Estraga Ela Pedrinhas E pedrinhas De briante De cristal Que a gente Vai achando Eita chuva Boa O dia inteirinho O dia inteirinho Chovendo O gamonte preto O gamonte da dona C Estou pegando Essas pedras pretas Aqui Para ver Se nós Descobre O que é Eu vou pegando Essas pedras Brancas Para ver Se eu consigo Trabalhar Nelas Outra Outra É Não é É Não é É Não é Goiás Só aqui na leirinha Aqui Você vai Vendo se acha Também O do meio Estou Olhando Só nessa leirinha Da Da beiradinha Outra Outra Uma Acho que Essa que é Boa Eita Rua rica Do Goiás De Minas Mundão De meu Deus Sem fim Onde chove O dia inteiro Até moiar O pé do frango O trem Quando está seco Está seco Mas quando pega Chover também Quando descamba Chover Só alegria Bom demais Chuva Olha Vamos guardando Quase que dava Quase que deu Olha Uma linhinha Linha Linha Do lado E outra Aqui também Bem Maravilha Maravilha Só as maravilhas Olha Negócio interessante Me lembrou A patita Essa pedrinha Essa pedrinha Mas não é Não Só apareceu Essa aqui É boa O que O que O que que tem Olha a descoberta Que a dona Se fez no mundo Meu Deus do céu Deixa eu pôr isso aqui Para não fazer a retirada Dela Jesus apaga a luz Olha Olha O tamanho do dragão Do monstro Olha Sai que Tem nem tamanho de gente Já vi uma carroça ali Foi que foi correndo Bem na hora que eu terminei de tirar isso aqui Ele pode assustar o cavalo Sai que Vai embora Atrás da carroça Perdemos o cachorro Acabou de pegar Já põe Vem ele Vem igual um doida Meu Deus do céu O que que você quer brigar com o cavalo Sorte hein Bem na hora que nós achou Vem um homem na carroça ali Olha que ela é uma grandona É boa É boa Parece que é Se tivesse sol né Para ver Mas está bom Tem que lavar ela Que ainda está sujo de terra Está fincado Mas Já bamburrou Olha Olha o dedo atrás Gente Olha lá Aqui está molhando Isso aqui não é igual a outra câmera Acho que nós Pode Acho que essa é a maior de todas Não conseguiu focar Porque o celular Está com a tela molhada Aqui E não A outra câmera Que é a prova d'água Acabou a bateria Na vida e na morte Deixa eu limpar aqui Para ver se funciona Tentar conseguir As pedra é boa Nessas regiões Muito boa mesmo E o teimoso Vai embora Na hora que o homem Sequestrar Você e sair Arrastando com o cavalo Você vai aprender Na hora que o homem Do cavalo Levar você embora Mais outra Mais outra Esse piseiro todo Até desconcentrou Onde que eu estava mesmo Nem lembro mais Perdeu o rumo da coisa Olha o boi Vai lá esse pai Que vai pegar você também Olha a amarelinha Uma cor melhor Essa aqui Deu uma corzinha Nada de bom Também nada de ruim Mais outra pedrinha boa Maravilhosa Você puxa o zoom Aqui na frente Ele foca lá atrás Tá bom né A bamburrada ali Já foi grande Já dá para fazer Um belo trabalho De Colecionador Peças grandes Só para colecionador Maravilha Olha ele Não sossega Meu cachorro Nunca vi Tantas puletas Nessa vida Né Spike Nós veio de cá Não vou para lá Vou continuar Seguindo para cá O Goiás Aqui para dentro Dá mais uma olhadinha Aqui nessa beirada Se não tiver nada Tchau Vamos descer Vamos descer No bad rum Valeu pessoal Depois na volta De novo Mais uns cascalhos Tantas puletas Vamos lá E aí Vamos lá Vamos lá